A rematrícula dos alunos da educação infantil para o ano letivo de 2021 em Linhares já começou. Ela está sendo realizada por turmas e segue até o dia 26 de outubro. O processo de rematrícula é muito simples. A família precisa vir à escola no horário entre as 7 e as 17 horas e precisa trazer a cópia do cartão de vacinação atualizado e algum documento casa tem alterado. Mudou de endereço, comprovante de residência, informar o telefone caso tenha alterado e está também fazendo uso da máscara. De acordo com a coordenadora de educação infantil, Marcela Rui, elas serão realizadas no horário de funcionamento das unidades e algumas documentações são necessárias. Para melhor atender a comunidade e evitar aglomeração, nós organizamos o processo de matrícula com atendimento por turma. Então, hoje, a gente atende os alunos que estudam na turma de 3 anos. Então, as famílias precisam vir até o CI e fazer a rematrícula. Hoje e amanhã. Sexta-feira, a gente atende as famílias que têm filhos estudando na turma de 2 anos e a gente encerra o processo de rematrícula na segunda-feira com as famílias que têm os filhos estudando na turma de 1 ano. Os pais que desejam trocar o filho de escola podem manifestar interesse na instituição de origem a partir do dia 29 de outubro. Mas antes, é necessário fazer todo o processo de rematrícula. Após o período de rematrícula, nós temos o período de remanejo. O que significa o período de remanejo? É a oportunidade que a família tem de trazer o filho para uma escola próxima à sua residência. Às vezes, por um motivo ou outro, no decorrer do ano, a família precisa trocar de endereço e não conseguiu transferir a criança para a escola próxima. Vocês viram que na educação infantil, os pais precisam se dirigir até as unidades de ensino para fazer a rematrícula dos filhos. No caso do ensino fundamental, ela é automática, mas os pais precisam estar atentos a alguns pontos. No ensino fundamental, a matrícula, a rematrícula, ela é automática. Então, o pai não precisa ir na escola. A família que desejar fazer a troca de turno, aí precisa entrar em contato com a escola. A família que desejar fazer transferência dos alunos no ensino fundamental, precisa, entre os dias 1 e 6 de dezembro, acessar o endereço eletrônico www.linhares.cisp.com.br e fazer a solicitação de transferência.